O cantor MC Gui teve as contas bloqueadas pela justiça. O cantor foi condenado a pagar 12 mil reais de indenização depois de acusar um motorista de aplicativo de ter roubado suas malas. Com juros e correção, a dívida chegou a quase 20 mil reais. O cantor pediu para parcelar a dívida em 12 vezes, mas o motorista não aceitou. Por isso, a justiça pediu a penhora das contas do cantor. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Boa família! É, semana de aniversário do MC, sexta-feira é meu aniversário. Graças a Deus com muita saúde, muita paz, prosperidade, tudo que vocês imaginarem que há de bom eu tenho dentro do meu coração aqui. Sou muito grato e isso para mim é o suficiente para poder seguir em frente, certo? E lembrar vocês aí, meus seguidores, meus amigos, tá? Pessoas próximas, pessoas que me ligam, que perguntam como eu estou, como vai meu dia, como vai minha semana e que não ficam falando mal de mim pelas costas, que não fica metendo pau em mim aí quando acontece qualquer coisinha que não é da conta de vocês, né, meus amigos? Desculpa, gente, mas vou ter que falar. Quinta-feira agora vai ter uma resenha, apenas uma resenha, uma confraternização para comemorar meus 25 anos, não é festa, não é nada programado, minha mãe que tá fazendo, não sou eu que tô fazendo, mas se você quiser colar, me dá um salto aí que eu vou pedir para ela te chamar. Tamo junto. Tô chamando ninguém. Esse vídeo aqui é para vocês se convidarem, vambora. Tudo, 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 acho que não. Tudo não, né? Vamos postar as matérias direito aí, porque tudo, tudo, na verdade não foi não. Foi só um 0,1%. Suado? Suado? Bem, irmão. Rapaziada, deixa eu precisar mais por causa dele aí. Presta um dinheiro por hoje. Não, quem tá pouco que puder, eu tô sem nada, deu o dinheiro todo. É, cinquinha aí. Cinquinho, consegue cinquinha? Mais um amor? Eu acho que vai. Se Deus tocar no seu coração, você me manda esse dinheiro aqui, já era bom que eu fui tudo por você. Família, brincadeiras à parte isso aí, tá ligado? Eu já falei que eu não vou ficar dando palco para mentiras. A maioria das matérias que tá saindo aí, mentira, óbvio, né? Aí vamos pegar esse vídeo aqui, aí MCG faz pronunciamento sobre contas bloqueadas. É mentira, pronto, é mentira, minhas contas estão normal. A única coisa que aconteceu é que nem todo dia a gente ganha. Acabei perdendo um processo onde eu estava certo e Deus sabe disso, tanto é que Deus prospera a minha vida até hoje por causa disso, porque eu não faço mal a ninguém, tá? Eu não dou golpe em ninguém, não roubo ninguém, faço nada disso. Então assim, é só apenas um processo que eu perdi e de que eu estava certo, mas a justiça declarou que eu fui culpado porque eu postei a foto de uma pessoa que eu não podia, resumindo, é isso mesmo, já era, tá tudo certo. Já era, já tá tudo resolvido e é tudo mentira, essas fake news, minhas contas não estão bloqueadas e por isso que eu fiz essas brincadeiras aí com vocês. Tamo junto. Não sei se você já ouviu, mas tem um ditado que diz, males que vem pro bem, sabe por quê? O que tem de gente me cobrando hoje, família, vocês não têm ideia. Aí o que eu tô fazendo? Tô pegando essas fake news, perdeu tudo, contas bloqueadas, tô mandando pros caras que eu tô devendo. Ô rapaziada, aí não dá, tá ligado, né? Não tem como mandar, né? É tudo bloqueado, resumindo. Tem males que vem pro bem, família. Ó, tô aqui com a baronesa, a baronesa acabou de me comunicar. Não, esconda essa planilha aí, mãe. Não, meu Deus do céu, eu quero uma... Ai! A gente vai ter que cancelar a festa. Não, não, sexta-feira. Tá? Sexta-feira, né mãe? Mudou. Meus amigos que querem ir me visitar na sexta-feira, fazer aquela festa gostosa, chama a baronesa. Eu não vou mandar convite pra ninguém, pra exatamente ninguém. Na verdade, não convida, só quem é a baronesa, libera. Bom dia do injuriado. Acordei injuriado, fui dormir injuriado, jamais. Mas, fui dormir muito bem, porque Deus falou comigo ontem na célula. E só tenho a agradecer o nosso pai que tá aí nos protegendo. E que Deus abençoe a vida de você que tá assistindo aí também. Só que o pai acordou daquele jeito. E não vou fazer mais festa, não me chama, não me convida. Ah, não vou fazer mais festa. Chega. É isso, família. Esse ano aqui eu só quero que a rapaziada mande um parabéns. E tá tudo certo, mano. Não quero ficar sustentando o vício de ninguém, não. Entendeu? Um presentinho. É. Só manda um presente aí. Faz uma, pelo amor de Deus. Todo ano teve festa aí. Ah, tá ligado, né família? Esse ano aí o pai vai ficar como? Quietinho. Você pode não acreditar, mas não vai acontecer. Não vai ter revoada. Não vai ter festa. Mentira, só um pouquinho. Tchau.